Fica aqui com a gente, Mário. Fica aqui comigo, Mário, porque eu quero chamar a matéria, quero que você assista comigo, que é a matéria do Alex Santos. Sim. Sobre o Setembro Amarelo. Olha, muito importante, Rúdio. Importantíssimo, vamos ver. Bom dia, Rúdio. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Olha só, um problema grave que precisa de atenção de toda a sociedade é a prevenção ao suicídio, que é lembrado nesse mês com a campanha Setembro Amarelo. Este mês, diversas ações educativas estão sendo realizadas nas unidades de saúde aqui de Paraná-Riba com o objetivo de capacitar as pessoas a identificar e também fornecer ajuda até a um atendimento especializado para essas pessoas. Todas as unidades de saúde aqui de Paraná-Riba se transformaram em pontos de ajuda e escuta para pessoas que sofrem da doença para que sejam encaminhadas para o atendimento especializado no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Além disso, a Prefeitura também disponibilizou um suporte telefônico e também presencial no Posto Central de Saúde da cidade para quem precisar conversar. E é só entrar em contato pelos telefones 67, 9993, 4378. E há também o atendimento pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188. Com a pandemia de covid-19, a procura por atendimento psicológico e também a ocorrência de suicídios aumentaram, visto que houve também um surgimento e o agravamento de transtornos psiquiátricos relacionados ao período pandêmico. Desde 2014, o Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Esse mês, ele foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio.